Governadores se mobilizam para evitar convocação na CPI da Covid, reportagem de Camila Ionis. Governadores iniciam a semana com a expectativa de uma saída negociada que possa evitar a ida de alguns deles à CPI da Covid. Neste domingo, 18 chefes de executivos estaduais enviaram uma carta ao presidente da comissão, senador Omar Aziz, pedindo que transforme a convocação em convite. Os governadores reconhecem que uma CPI do Senado da República pode investigar recursos federais repassados a estados, distrito federal e municípios, obedecidos os limites expressamente fixados pela Constituição e pela legislação infraconstitucional. No texto, eles ressaltam a importância das comissões parlamentares de inquérito, mas reforçam que as competências das CPIs devem observar as regras de competências dos parlamentos dos respectivos entes federativos, de modo que as atribuições de uma CPI instalada no Congresso Nacional são adestritas à fiscalização de temas de competência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Entre os convocados, o governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, diz que o objetivo não é se esquivar. O objetivo não é fugir da responsabilidade. Pelo contrário, eu mesmo já me prontifiquei para comparecer, esclarecer, contribuir, ou seja, de forma transparente. Sim, vamos comparecer, eu e outros governadores convidados, com o maior prazer para colaborar com a CPI. Temos compromisso com o Brasil, temos compromisso com a verdade, mas queremos que tudo seja feito cumprindo a Constituição e a lei. Serão ouvidos os governadores Wilson Lima, do Amazonas, Ibanez Rocha, do Distrito Federal, Valdez Góes, do Amapá, Hélder Barbalho, do Pará, Marcos Rocha, de Rondônia, Antônio Denário, de Roraima, Mauro Carlesi, de Tocantins e Carlos Moisés, de Santa Catarina, além da vice-governadora catarinense Daniela Reiner. Outro convocado é o próprio Wellington Dias, que preside o Consórcio Nordeste. O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, também deverá comparecer. A carta não é a única iniciativa para tentar reverter a convocação. Além do apelo ao presidente da comissão, os chefes do Executivo de 17 estados e do Distrito Federal ingressaram com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que não sejam obrigados a comparecer à CPI. O senador Luiz Carlos Reins diz que é necessária a presença dos governadores para entender melhor os repasses feitos pelo governo federal. O governo Bolsonaro liberou, no ano passado, R$ 175 bilhões. Então, nós esperamos que eles possam, sim, prestar os fornecimentos e mostrar o caminho do dinheiro que foi utilizado em cada estado. A pressão sobre o atual ministro da Saúde também cresce na CPI. O senador Renan Calheiros, relator da comissão, afirmou neste domingo que Marcelo Queiroga se tornou cúmplice de um jogo macabro do presidente Jair Bolsonaro por se omitir diante de um morticínio. Numa rede social, o senador afirmou que a psicanálise freudiana, a pulsão de morte, é um movimento em direção à morte e à autodestruição. Renan Calheiros defendeu que é preciso marcar rapidamente a volta do ministro à CPI. e aí